Olá, meu povo bonito, tudo bem com vocês? Prazer, meu nome é Andréa, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje eu trago dois hidratantes acetinados do Boticário pra fazer uma comparaçãozinha com vocês qual a fragrância de cada um, o que eu acho. Um deles é o Lili Absolu, que vem nessa caixa elegantérrima vem 250 gramas e o Lili de 250 gramas tradicional. Eu deixo na caixinha, tá gente, pra durar mais os produtos deixo bem fechadinho. Então deixa eu abrir aqui pra vocês, vou começar aqui pelo Lili tradicional mostrando aqui a embalagenzinha pra vocês. Ele é todo dourado, a consistência dele é bem grossinha, ó porém na hora que você espalha, ela, a pele é rapidamente absorvida, até passar aqui um pouquinho pra vocês verem vou passar aqui pra vocês ó, tá vendo? E ele rende horrores, é um produtinho caro, é um produtinho caro, mas rende bastante, ó gente, eu tenho a pele extremamente seca, tá? Então é difícil algum hidratante ficar muito pegajoso eu acho que o único que fica assim é aquele da Nivea Milk 48 horas, aquele assim, fica bem melado na minha pele mas os demais, ó, tá vendo? A pele absorveu rapidamente o Lili tradicional, ele já é um floral, ele é um buquê floral, tá? Então ele é bem floralzão, é pra quem gosta mesmo de fragrâncias florais eu achei que eu não ia gostar, porque eu não gosto de fragrâncias muito florais mas o hidratante eu gostei, porém não sei se irei comprar o perfume eu quis comprar o hidratante primeiro, porque os perfumes são caros pra eu fazer o teste, pra ver se eu ia gostar eu amei a fragrância, o cheiro, eu não conheci o Lili antigo vocês disseram que o antigo fixava mais, porque esse daqui na minha pele esse daqui fixou bastante, eu fiquei o dia inteiro sentindo o cheirinho dele lógico que depois de um tempinho ele vai ficando mais suave mas eu gostei porém não sei se irei comprar o perfume tô com medo que o perfume fique muito um floral muito aberto, tá? agora vamos para o Absolue ele já vem nessa tampa prateada, né? o Lili tradicional é nessa tampa dourada e o Lili Absolue vem nessa tampa prateada é a mesma textura, tá gente? ele é um pouquinho o Lili tradicional é um pouquinho mais branco esse daqui é um pouquinho mais creme é um branco, não branco deixa eu mostrar aqui a diferença pra vocês tá vendo? ele é como se fosse um begezinho, um cremezinho, tá vendo? o Lili tradicional é mais branquinho esse daqui ele já é um cremezinho uma cor creme, não creme, creme um begezinho esse daqui ele já é um floral frutadinho, tá? então ele tem lírio, ele tem jasmin aqui mas ele tem essa pegada frutada que eu gostei mais do que o Lili tradicional pode ser que eu compre então o perfume do Lili Absolue porque eu gostei bastante muito mais do que o tradicional, gente os dois são muito bons vou falar em questão de gosto pessoal eu prefiro o Absolue porque tem essa pegada mais frutadinha que fica um floral levemente adocicado o Lili tradicional ele fica mesmo um buquê floral ele fica bem flores mesmo flores brancas, né? ele fica bem floralzinho mas o Lili Absolue ganhou meu coração gente, eu achei ele maravilhoso como eu falei, não que o outro não seja mas esse daqui eu achei maravilhoso esse sim, provavelmente eu vou comprar o perfume porque eu achei ele muito bom como eu falei, ele fica é a mesma coisa ele também fica o dia inteiro na minha pele porém, depois de um tempinho ele já vai ficando mais calminho ele vai ficando mais rente a pele mas dá pra você usar sem perfume tranquilamente, tá gente? eu consigo usar de dia assim num calorzão que você não queira passar perfume vocês conseguem usar qualquer um desses dois no lugar do perfume ainda mais se você mora numa área muito quente aí uns 40 graus, 65 graus seja muito quente eu acho que são super válidos pra vocês usarem aí no dia a dia tá? são hidratantes que realmente dá pra você usar sem perfume tranquilamente tranquilamente falei duas vezes tranquilamente gente, eu tô doida essa mudança gente, eu mudei de casa não tive tempo ainda de arrumar meu cenário gente, tá uma loucura eu tô ficando doida enfim são ótimos hidratantes amei fora que a embalagem é muito rica mas como eu falei provavelmente eu compro o perfume do Lili Absolu e não do Lili tradicional por questão de gosto mesmo agora chegou a hora da fofoca eu rofogo da quinta fofoca daí já quero saber se vocês usam esses hidratantes quais vocês preferem eu sei que tem mais outro eu sei que tem mais outro o Love Lili vocês conhecem é bom eu gosto mais dessas pegadas é floral adocicada né frutada madeirada eu não gosto muito de floral muito aberto mas assim eu gostei bem mais do Absolu aqui não que o outro seja ruim aí é questão de gosto mesmo já comentem aqui qual o gosto de vocês qual vocês preferem vocês usaram o antigo vocês acham que a fixação dos novos deixaram a desejar contem-me tudo não me escondem nada eu fofoca daqui tu fofoca daí quero saber tudo mas tudo da vida de vocês tá bom então é isso um grande beijo no coraçãozinho fiquem com Deus e até o próximo vídeo tchau gente